A Assembleia Legislativa realizou mais duas audiências públicas sobre a desestatização dos portos catarinenses. Na quinta-feira, em Imbituba, a maioria dos participantes foi contrária à mudança do atual modelo de gestão do porto local e uma possível privatização. A Câmara dos Vereadores do município já aprovou moção contra a desestatização. Nós já aprovamos nessa casa, por maioria absoluta dos vereadores, uma moção ao governo de estado contrário à desestatização ou privatização do porto de Imbituba. A gente entende que o porto hoje fomenta a economia local, importantíssimo para os nossos trabalhadores da nossa cidade. Um porto que dá lucro, um porto rentável. Em 2020, teve um lucro de 10 milhões de reais. Qual é a empresa pública e com controle público que consegue dar um lucro desse? Empregados do porto de Imbituba, empresários, sindicalistas e moradores se manifestaram durante a audiência. Eles estão dizendo que privatizar vai dar emprego. Não vai dar emprego, vai tirar emprego. Porque ali tem muita gente que vieram lá de fora e botaram seus filhos aqui, compraram aqui e estão ali dentro. Esse pessoal que estão pegando o porto agora, quem garante que esse pessoal vão ficar ali? Que eles privatizando não vão tirar eles? Na sexta-feira, a audiência foi em São Francisco do Sul. Os participantes também demonstraram preocupação com uma possível privatização do porto e seus impactos na economia e no orçamento público do município e defenderam o atual modelo de gestão. Hoje a população em si, em seja, que o município traga a gestão para si e não privatize. Hoje a grande importância dentro do município é o nosso porto. É o coração de São Francisco do Sul, é o porto. O munícipe precisa da atividade portuária. E isso está às claras que a privatização para dentro do porto de São Francisco do Sul, como os demais portos cartarinenses, não seria a melhor coisa a se fazer nesse momento. Nós entendemos que pela gravidade da situação e dos impactos que podem surgir, o estudo deve ser minucioso, deve ser demorado e garantindo principalmente a segurança jurídica que já existe no modelo atual. O modelo atual é o mesmo modelo utilizado no mundo inteiro, independente dos países, nos maiores portos do mundo. Então, somos contrários a um novo modelo que ainda não foi testado. Concordamos com a ideia de manter um modelo que está sendo testado e aprovado em todo o mundo, não só no Brasil. O deputado Volney Weber, presidente da comissão mista criada pela Assembleia para discutir a desestatização dos portos, explica quais serão os próximos passos da comissão. Além da elaboração do relatório, ele quer buscar informações sobre outros modelos de gestão portuária pelo mundo, como é o caso de Barcelona, na Espanha. Eu tenho visitado todos os portos de Santa Catarina, assim como visitei mais alguns portos do nosso país, mas também estou em contato com portos do mundo que não são privados. São do modelo que aqui temos, sendo ele parceria pública-privada, que é o que tem aqui, que é o que tem em Bituba, que é o que tem em Itajaí. Então, tão logo, eu estou conversando com o presidente Damiá Calvete, que é o presidente do Porto de Barcelona, um porto que tem múltiplas atividades no seu dia a dia e funciona muito bem, um grande porto que tem um mundialmente reconhecido. Então, é lógico, vamos ver da possibilidade de ele vir para cá, para conversarmos, para trazer o que eles têm de bom a trazer ao nosso conhecimento. A relatora da comissão mista, a deputada Ada de Luca, ainda aguarda mais informações para elaborar o relatório. Vamos averiguar, vamos ver e tem que ter a melhor solução para o nosso povo, para a nossa gente.